É que presos dos Centros de Progressão Penitenciária de Mongaguá, eu não sei se o nome a pronúncia é essa, Mongaguá, né? Em São Vicente, lá na Baixada Santista, eles foram autorizados a deixar a unidade para trabalhar lá na vizinha Praia Grande. E aí eles foram vistos, só não foram vistos trabalhando, né? Mas foram vistos fumando maconha, bebendo, usando telefone celular, entrando e saindo de motel. Era férias, era, Lucas? É colônia de férias, né? O que era para ser trabalho, eles acabaram fazendo aí, foi diversão, né? E essas imagens, para não falar também que a gente está mentindo, essas imagens foram registradas e encaminhadas para a SAP, que é a responsável pelas penitenciárias do Estado de São Paulo. Mas sim, olha, aproximadamente 200 presos saem diariamente da penitenciária de Mongaguá e São Vicente, para poder trabalhar no que seria serviços públicos da Prefeitura. Poder ajudar na construção de jardins, manutenção, de praças, limpezas. Mas, na verdade, eles ficam lá das 6 horas da manhã até as 4 e meia da tarde, usando drogas, mexendo no celular e até mesmo saindo de motel. Ou seja, na verdade, o que me impressiona é como que eles entram e saem desses motéis, né? Mas, enfim, se tem gente que paga, tudo bem. Se tem gente que gosta, mas eles saem, foram flagrados aí saindo de motéis enquanto deveriam estar trabalhando. Aí você entra em contato, por exemplo, com a administração, aí eles informam que tem um déficit de aproximadamente, deixa eu pegar quanto que é, 60% de funcionários aí que não podem, que não estão, na verdade, tomando conta desses mais de 2.300 presos que deixam a penitenciária. Aí dizem que a responsabilidade é da segurança pública da Praia Grande. A Praia Grande diz que a responsabilidade é do sistema prisional. E aí a gente pegou, por exemplo, aqui, que só para tomar conta desses 2.300 presos em uma das penitenciárias, durante a noite tem seis funcionários e durante o dia tem 12 funcionários que ficam no sistema prisional tomando conta dos santinhos aí da sociedade. E aí, quando você vê uma cena como essa, você acaba percebendo que o negócio, de fato, está feio, né? Porque eles deveriam estar ali fazendo parte do programa de ressocialização à sociedade para arrumar um serviço e até mesmo, com esses serviços prestados, eles conseguem diminuir as suas penas. Mas são cenas cada vez mais comuns, como essa que a gente está vendo. Se eu não me engano, tem até uma outra foto, não sei se a produção tem, mas tem uma segunda foto que mostram eles também em outras praças ali usando drogas. No último dia 21, ele, inclusive, teve um dos suspeitos, um dos presos, na verdade, que entrou, que voltou para a penitenciária por volta das quatro horas da tarde, com 20 porções de maconha. E aí ele, depois que foi abordado pelos agentes, ele informou que tinha engolido mais 30 porções. E aí levaram ele até a UPA, chegando lá, encontraram as porções no intestino e também no estômago do cidadão. Aí tiveram que gastar, né, porque tem que esperar aquela droga ser digerida, não sei se faz lavagem, não sei como é que faz para poder tirar, mas aí encontraram mais 30 porções. Ou seja, eles, além de sair, ainda voltam embriagados e querem voltar com drogas para dentro do presídio, do sistema prisional aí, que, lamentavelmente, está uma vergonha, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro, né? É triste, viu, Lucas? Triste, triste. Essa é a realidade, infelizmente. A gente queria agradecer a sua participação mais uma vez, dizer para você se mexer mais um pouquinho para não ficar bronzeado aqui só de um lado. Não vai ser o Duas Caras do Batman. Está difícil, ó, ó. Aí eu tenho que vir para cá, ó. Está vendo? Eu tenho que ficar mais tortinho. A gente entende, não fica assim dando uma dançadinha no vivo que a gente sabe do que se trata. Lucas, duas vezes por semana. Se me permite? Permito, mas óbvio, só para não esquecer, duas vezes por semana, tá bom? Está bom, perfeita. Você sabe o que é? Está bom. É, duas vezes por semana para eu entrar aqui no Crime e Castigo, não? Ah, é? Não era todo dia, não. Não, eu estou falando duas vezes por semana. É para você ser, assim, mais duro. É, cara, porque isso aí causa impacto, entendeu? Não é, Renato, é porque a gente fica recortado. Ah, o negócio é ser duro de vez em quando mesmo. De vez em quando, não pode ser todo dia, porque todo dia é chato, né? Todo dia é chato, mas de vez em quando tem que dar uma lenhadazinha, entendeu? Tchau. Tchau.